E GO! E GO! Tchau, tchau. Vamos lá. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 à CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CO Matthew A CIDADE NO BRASIL INTO TAX Foi certo é o menos Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.